O Céu Azul Só tenho você no meu pensamento E a sua ausência é todo o meu tormento Quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno De que vale a minha boa vida de playboy Se entro no meu carro e a solidão me dói Onde quer que eu ande, tudo é tão triste Não me interessa o que demais existe Quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno Não suporto mais você longe de mim Quero até morrer do que viver assim Só quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno Não suporto mais você longe de mim Quero até morrer do que viver assim Só quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno 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 E o cara que pensa em você toda hora E o cara que pensa em você toda hora E quanto segundo se você demora E está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa seus passos Que está do seu lado pro que der e vier O herói esperado por toda mulher Por você encarar o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Que depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos, te fala de amor Te fala outras coisas, te causa calor De manhã você acorda feliz Num sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz e que te adora Me jura seu prato quando você chora Esse cara sou eu 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 Esse cara Que eu estou tentando ser Sou eu Sou eu No amor Ninguém na verdade foi Porque quando se ama verdadeiramente Quem foi sempre é E sempre será E sempre será Você foi o melhor O melhor dos meus erros A mais estranha A mais estranha história Brincadeira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi o caso Você foi o caso mais antigo E o amor mais amigo Que me apareceu Das lembranças Das lembranças Que eu trago na vida Você é A saudade Que eu gosto Estretei Só assim Sinto você Bem perto De mim Outra vez E esqueci De tentar De tentar Te esquecer Resolvi Te querer Por quê Decidi Te lembrar Quantas vezes Eu tenho Vontade Sem nada Perder Você foi Toda felicidade Você foi a maldade Que só me fez bem Você foi o melhor Dos meus planos E o pior Dos enganos Que eu pude fazer Das lembranças Que eu trago Na vida Você é A saudade Que eu gosto De ter Só assim Sinto você Bem perto De mim Agora uma pausa Respira Outra vez O meu amigo Erasmo Carlos Aplausos Eu estava pensando Aqui meu irmãozinho Já fizemos músicas Para tantos amores Para tantas Né E falando de tantos temas Tantas coisas Fizemos até Uma música Falando Das estrelas Da televisão Das estrelas Das novelas Que hoje Nós estamos aqui Prestigiados Por tantas Tantas estrelas E tantos astros Da televisão E eu me lembrei Dessa canção Que fizemos Há tanto tempo Não só Para as atrizes Também Para as apresentadoras Mas chegam Assim maravilhosas E despertam Paixão Nas pessoas Eu principalmente Sou apaixonado Por todas elas Eu também Meus amores Da televisão Fantasias Do meu coração Minha mente Sai da realidade Eu posso ver Em cada meia hora Um sonho Há coisas Pra viver Elas me conduzem Muito além Da minha imaginação E confusão Uma delas Diz-te Quero sim E na TV Eu penso Que é pra mim Com o impulso Esqueço A minha timidez De fã Busco o meu talento E me transformo Em seu galã E quando me aproximo E me preparo Para o beijo No final Comercial Diferentes emoções Todos os dias Ilusões Ilusões Fantasias E até depois Do meu adormecer São estrelas Dos programas Que meus sonhos Posso ver Quando me apaixono Pra valer Certas cenas Eu nem posso ver No dia De uma delas Se casar Quase não vi Felizmente Faltou luz No bairro E eu não vi Mas no outro dia Pedidos Do meu pai Que não vi Se repetir Tem alguém Que escreve Pra mocinha